Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeite o luto do meu coração Que ainda não me superou É que só de imaginar você Na humanidade do sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa eu não Menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeite o nosso que não tô querendo Me algo destruir Deixa eu não Menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeite o nosso fim É que só de imaginar você Na humanidade do sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeite o nosso fim Não tô querendo Não tô querendo Minha algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeite o ranozinho Até por mais o dia Vão nos tivesse Lá Assim T Web E aí Música Obrigado.